Olá, olá, comunidade sustentável! Seja bem-vindo ao Audiocast do Green Business Post, os principais conteúdos sobre impactos ambientais, sociais e negócios. Meu nome é Lená Sakai e sou fundadora do canal. Fique comigo e ouça esse edital de 10 milhões de reais para o combate às mudanças climáticas e proteção ambiental. Esse é um oferecimento de Elemento. Chame a atenção de seus clientes com QR Codes personalizáveis. Utilize o plano gratuito e teste. Acesse e-lemento.com. Vamos para a notícia. Está aberto um edital de 10 milhões de reais para o combate às mudanças climáticas e proteção de florestas de iniciativas da sociedade civil. O edital é da Iniciativa Internacional da Noruega para o Clima e as Florestas, Norway's International Climate and Forest Initiative, que apoiará projetos da sociedade civil. Os projetos terão cinco anos de duração, de 2021 a 2025, e um orçamento total mínimo de 10 milhões de reais. Os projetos devem contribuir para a redução de perda de florestas tropicais, de forma a proteger a biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável e ajudar a estabilizar o clima. E devem abordar uma ou mais das cinco categorias a seguir. Povos indígenas, comunidades locais e defensores do meio ambiente. Cadeias de suprimentos e mercados financeiros livres de desmatamento. Redução de crimes florestais e aprimoramento do monitoramento florestal. Incidência e apoio a políticas de proteção a florestas. Ideias inovadoras para reduzir o desmatamento. Para aprovação no edital, serão priorizados os consórcios liderados por organizações da sociedade civil, que possam demonstrar o valor agregado por meio de conhecimentos e métodos de trabalho complementares. O prazo para apresentação de projetos com orçamento, em inglês, é 19 de maio e eles deverão começar a ser implementados no início de 2021. Inscreva-se no link da notícia na descrição. Conhece pessoas interessadas nesse edital? Compartilhe com eles! Curta e siga nosso canal e não perca os principais conteúdos para negócios sustentáveis. Green Business Post. Positive impacts for a sustainable community.